Volte Brasil, presente também na oitava edição da Rondônia Rural Show. E claro, a gente está aqui para conversar com o Leandro, para falar sobre essa tecnologia que hoje é sucesso em todo o Brasil, né? Todo o Brasil e no mundo também. No Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, né? Sucesso absoluto. Hoje é o momento mais viável da energia solar no Brasil. Como diz o ditado popular, está na moda a energia solar. E está na moda também economizar. Hoje está na moda também você ter energia solar para você economizar. Eu tenho conversado com amigos empresários que hoje adquiriram esse produto da Volte Brasil e está satisfeito porque o valor que eles pagavam mensalmente para a energia está pagando aí o seu financiamento. E é hipótese com a Volte Brasil. Principalmente depois desses aumentos absurdos na conta de luz, né? O retorno do seu investimento, ele se tornou mais rápido. O que é legal? Hoje você tem algumas linhas de créditos, praticamente todos os bancos têm linha de créditos hoje para você financiar o seu sistema de energia solar. O que você faz? Você troca de conta. Você para de... A partir do momento que a gente instala o seu sistema na sua casa, que você tem a própria geração, você fica livre da conta de luz, pagando somente a taxa mínima para a concessionária. E aí você troca de conta. Você para de pagar a concessionária e paga o seu investimento no banco, né? E o banco é uma conta que tem fim. Hoje o retorno do seu investimento, ele dá em média 3 anos, 3 anos e meio. Com segurança. Segundo os economistas, hoje no Brasil a energia solar está entre os 5 melhores investimentos para você fazer no Brasil. É verdade. E é interessante essa parte que você falou. Porque a conta de luz você paga todo mês. Geração em geração. Só que aí quando você adquiriu o produto, financiou, tem um limite, chega um tempo que caba as parcelas. Exatamente. É igual você sair do aluguel e adquirir a casa própria. O sistema é seu, está livre do aluguel. Ou seja, está livre da conta de luz. Maravilha. Tem pessoas que foram satisfeitas de ouvir essa entrevista nossa e quer algumas informações. O contato da Volta Brasil para as pessoas ligarem tem um endereço na Inge Paraná. Sim, sim. Nós ficamos, o nosso escritório fica em Inge Paraná, na Rua dos Mineiros, 400. E a gente tem o maior prazer de atender. 400 o número, né? Ali na Rua dos Mineiros. Bem próximo, bem de frente, o portão do Veracruz ali, né? Telefone para contato? Telefone para contato é 422-0027. 3422-0027, muito fácil. Leandro, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado e Deus abençoe a todos. Aqui da Volta Brasil, oitava edição da Rondando Rural Show para os estúdios aí da Rede TV. Obrigado. Obrigado. Obrigado.